Velhote, é quando estava a mim já apaga a garrafa e a mojinha. Estás a gravar? Casa do Kachanga. Laranja amarga. Velhote. E é por isso que cá estamos. É mesmo por isto. Filma, velhote. Só aqui. Por isso que o Kachanga nos trouxe. Não desta merda tão bonita que trouxe. Como na mãe. E aí? Quebra, quebra. Quebra! Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra